Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, 12 de dezembro e começa agora mais um jogo aberto regional ao vivo aqui na tela da Band e você é sempre nosso convidado a participar do programa. É só você pegar o seu celular e enviar uma mensagem para o número 72250, aí você começa com as letras BV. Muito bem, hoje acontece a grande final do Campeonato Paulista de Basquete. Ontem a nossa reportagem acompanhou o último treino do São José antes do confronto contra o Pinheiros. Dá uma olhada. O novo tênis de Álvaro Calvo é para amortecer o impacto das jogadas, porque o pivô do São José se recupera de uma inflamação no joelho direito. O espanhol recebeu muita massagem para fazer um bom treino nesta quarta-feira, já que está há 10 dias sem jogar. Ele garante que vai fazer de tudo para entrar em quadra contra o Pinheiros. Sinto melhoria, llevo já 10 dias de recuperação e agora no treinamento vou provar-me. Se me sinto bem, amanhã eu vou jogar. O São José treinou com a bola laranja e amarela usada no Campeonato Paulista. Mesmo com a derrota no último jogo dos playoffs para o Pinheiros, os joseenses juram que estão confiantes para a decisão na casa do adversário. Desde 2009 que o time não levanta a taça de campeão. A gente está bem motivado, é a final do campeonato, então não tem como não ter uma motivação a mais. É o sonho de todo jogador estar na final do campeonato, a gente se prepara o ano inteiro para isso. Então a gente já ganhamos um jogo lá dentro do Pinheiros, então isso é muito importante porque nos dá mais força para saber que a gente tem capacidade de ganhar lá dentro. Depois da final do Paulista, nesta quarta-feira, o São José embala numa maratona de jogos pelo Novo Basquete Brasil. Já na quinta-feira, os joseenses enfrentam o Palmeiras, também na capital paulista. Até o recesso de final de ano serão cinco partidas. O ritmo de treino está bem leve, diminuiu bastante, até pela sequência de jogos que tem aí. Nós vamos até a véspera do Natal, dia 22, praticamente véspera, e aí nós vamos ter uma folga, então até o dia 22 a gente vai mais jogar realmente do que treinar. Mas é muito mais um trabalho mental agora, a gente dá uma moral para os jogadores. É um jogo difícil, amanhã nós vamos estar na casa do adversário e nós precisamos estar muito bem aí, mentalmente, principalmente no meu modo de ver, para poder buscar essa vitória. E para derrotar o Pinheiros, mais uma vez em São Paulo, o São José pede o comparecimento da torcida, sempre fiel e animada. A torcida nossa sempre participou, sempre efetivamente a gente conta com eles, a gente sabe do apoio que eles dão, o carinho que eles têm pela equipe. A torcida é fundamental, a gente sabe que nós vamos ter mais torcida que o Pinheiros, com certeza, naquele ginásio. Isso é muito legal, isso é importante também. Agora, nós precisamos fazer em quadra, né? Nós tivemos aí 2.500 pessoas no último jogo aqui, infelizmente na quadra a gente não conseguiu colocar em prática algumas coisas. Nós editamos o jogo, passamos o jogo para os jogadores ontem, conversamos bastante e alguns erros que a gente não pode cometer de novo se a gente quer buscar a vitória. Tá certo, a gente espera hoje realmente que a vitória venha. Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia. O Regis Mahé, ele falou um pouco da torcida, vamos falar da torcida primeiro. A gente sabe que a Federação Paulista liberou apenas 40 lugares, né? O Pinheiros, na verdade. O Pinheiros, né? É, da última vez foram 3, 4 ônibus do São José para lá, da torcida do São José. Inclusive a camisa do Pânico. Pânico. Pânico, Sexto Elemento e todas as demais. Não vou falar o nome deles não, porque são tantos e a gente acaba esquecendo de alguém. Então um beijo para a torcida Pânico que mandou para a gente, convidou a gente para o churrasco deles. Aí sim. Coisa boa. Um beijo para o pessoal da Sexto Elemento também. Tem muita gente que não pôde ir hoje e eles já estão preparadíssimos para sair, né? E no caso aí do jogo hoje, segundo as informações chegadas de São Paulo, o Pinheiros liberou apenas 40 lugares para torcedores do São José, porque eles vieram assistir o jogo aqui no sábado, no último jogo aqui, foi naquele domingo lá, e teve gente do Pinheiros que não entrou. Então em represália eles estão liberando apenas 40 lugares para torcedores do São José. E o resto eles compõem lá com as equipes de base, eles têm várias categorias do Pinheiros lá de handball, de futsal e colocam o molecado para torcer. Mesmo assim os 40 torcedores de São José farão mais barulho seguramente do que os Da outra vez fizeram muito mais, né? Agora vai para o jogo, né, Andressa? O time, bola diferente, uma situação diferente da do NBB. O time tem que esquecer os dois últimos jogos do NBB quando não atuou bem. O próprio jogo contra o Pinheiros, naquele jogo que perdeu a chance de ganhar o título que eu acho que o time tinha certeza de que ganharia e tropeçou, jogar a bola que sabe jogar é um confronto de igual para igual, o local é indiferente, o jogo lá no ginásio do Pinheiros não atrapalha, o resto costuma dizer que o ginásio lá não tem jeito de ginásio para jogo. Ele acha que é um ginásio para treino, então ele preferia ir em outro lugar. Mas tem que o time entrar focado, não pode entrar mal, tem que começar muito bem, como fez naquele primeiro, espírito de final, de campeão, como fez naquele primeiro jogo lá da série, quando ele abriu logo 30 pontos, se foi 20 pontos, se foi administrando, administrando e ganhou o jogo com tranquilidade. Então é isso que tem que ser feito de novo, é um duelo absolutamente igual, não dá para apontar favoritismo e vamos torcer muito para que a equipe Josienses possa voltar com o título. Rádio Cidade AM 1120, para quem não vai ir assistir ao jogo. A nossa equipe vai estar presente, a nossa antiga Rádio Bandeirantes com a mais completa equipe de esportes do Rádio Esportivo Vale Paraibano, o Paulo Roberto, o Vieira Júnior, o Chaga Júnior, total cobertura para o torcedor do São José, que pode ficar ouvindo pelo Radinho e torcendo muito pela equipe Josienses. Está certo, vamos chamar um SMS, você que participa aqui com a gente, vamos ver Antônio Carmo. Vamos ver lá, aqui à direita aqui. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Eu não sou corinthiana não, Wesley. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Corinthians ganhou hoje, São Paulo joga hoje, ganhou 1 a 0. Já teve o jogo? Já teve o jogo, logo tinha 7 horas da manhã, estava esperando o rojão lá perto de casa. Parabéns às corinthianas, foi ralado, mas agora elas estão na final. São Paulo joga hoje, vamos torcer para o São Paulo ganhar e para o São José também, né, todo mundo tranquilo. É, vamos torcer muito mais pelo São José, né. Vai Corinthians. Vai Corinthians, vai São Paulo. Aí vai para casa, Pedro Mariano. Gente, é o seguinte, promoção para você, você já sabe que a gente gosta de fazer promoção, para você que está aí em casa, participar e ganhar e ficar feliz junto com a gente. Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras é simples, é só você tirar uma foto da sua sala junto com a sua galera e mandar no nosso facebook.com.br.jogoabertoregional. Aí você responde, porque você quer renovar a sua sala. Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo, com sofá, com rack e mesa de centro, novíssimos da Marabras. Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as informações da Copa Federação de Futsal. Vai São José! Já volto. Tchau.